e começando o dia com uma atuação galera olha olha o espelho está sendo bom ai que bom salva ela papai ela tomou banho e está ali no carpete bom dia luz dos meus dias gente hoje é o nosso último dia aqui e eu estou feliz de voltar para casa mas estou triste porque eu estou amando os nossos dias aqui sério está sendo muito gostoso e tem muita coisa muitos lugares que a gente quer ir quer conhecer quer explorar mas acho que não vai dar né e hoje também o clima está meio de chuva então fica meio ligada que a gente vai aprontar entendeu galera olha lá mano do céu eu não sei o que eu como então acho que eu vou comer esse pilé com ovo aqui sabia eu estava no carro lá parado parando assim nossa ele é um omelete olha o omelete gente como vocês podem perceber eu sigo aqui na minha dieta я não sei o que como eles o que eu sou meu som ensin crawling Chegou mais ainda, mano Aí, Fernando Mr. James Fala pra galera Qual que é o seu prato, mano Fala pra galera Qual que é o seu prato aí O prato é um hamburgão bem fit Que é com carne, ó Carne desfiada E batatinha Potato Aí, Fernando Tá bonito, mesmo no Thiago Com batata frita Vai dar aquele equilibrado Da Tassiel é panqueca Talvez a gente exagerou Meu Deus Gente, não... Não filmamos pra vocês Nós fomos até o hotel Eu entreguei um trabalho que eu precisava fazer Jantamos, mas agora deve ser uma sete e meia Que a gente jantou cedo mesmo E estamos na Best Buy E vamos em outras lojas Hoje choveu o dia todo Então a gente ficou Indo em loja A gente ficou bastante tempo no hotel Resolvendo esse trabalho E agora a gente vai em outra loja Então vocês vão ver um pouquinho De como é a Best Buy Best Buy também Ela é bem parecida com a loja que a gente foi Só que aqui tem vários eletrônicos Várias coisas legais, sabe? Olha o tamanho P1 P1 Não P1 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 Eu já quero essas lâmpadas Otácia, aqui tem aqueles neons que você queria Então, acabei de ver um agora O que será? Olha essa aqui E aí, irmão? Olha os droninhos Vai levar ou não vai, irmão? Droninho? Vai levar ou não vai, irmão? Tassielli, Tassielli, mostra aqui Nossa Me mostra? É R$189, só isso? O que é isso, Tassielli? Ai, tio Com fone de ouvido? Ai, me julgar Me mostra o que é isso? Eu fiquei curiosa pelo... Olha que lindo, tio Nossa, que lindo Eu tô louca por esse LED, olha só como ele funciona Nossa Ele é grosso mesmo, tá vendo? Ele pode definir, espalha, pode por onde quiser Só que o que eu preciso saber? O comprimento dele E a voltagem, de 100 a 120 Ah, não Lá em TAB, é 220 Mas cadê a voltagem? Então, não sei se é isso aqui É, é É de 100 a 120 Será que não é 220 volts? Não Aqui, ó, a voltagem A fonte dele é 110 Isso aqui é um óculos que filma Ó, você coloca e sai Né? De boa, filmando tudo Ah, não Eu ia falar O que aconteceu com a GoPro É porque quando coloca o óculos a GoPro fica estranho É? Ai, me mata do corre Dá-me mal, velho Deixa eu ver esse grande Esse óculos só funciona ligando ele Saiu filmando Deixa eu ver Eu não entendi como Tem a cabelizinha do lado Ah, mas não ficou estranho, não Mas qual você acha que eu levo? Será que não é o melhor daquele? Não sei Eu já saí filmando aqui Que doideira esse óculos Esse eu acho muito grande Achei louco Oh my god Estamos numa loja de câmera Mas tem de tudo um pouco E eu tô falando pra Jana Que a minha vontade É levar tudo É levar essas fitas Aí você me pergunta pra quê? Só porque elas são coloridas Muita seria legal gravar vídeo com elas Só Mas eu tô apaixonada por tudo aqui Ah, maluco Eu quero morar nessa loja Olha isso aqui Quero isso aqui na chácara Nossa Ai, Fernandinho do céu Olha lá a câmera Estamos aqui agora vendo uma mala boa Pro fer de viagem E pra levar o nosso letreiro Letreiro e as compras, né? Olha lá E esse aqui tá bonito, hein? Oh my Gostei, Dessa Gostei bastante Tenha de mão Se ele quiser, ele escolhe Oh, Vida Gostei, Dessa Só pra colocar Só pra virar Oh, vamos levar pra chácara? Eu acho justo De entrada Oh, Papai Nelo Gente Muita preula Eu tô louca por essa loja É que eu quero Natal, mas eu não quero Natal Eu quero Natal, mas eu não quero Natal Esse aqui é de ficar apoiado De pé É, esse é com bateria E aí? Ah, mas aí se a bateria acaba Daí tem que trocar a pilha Ah, é pilha? É É pilha? Os dois são pilhas? Pilhas mesmo? Pilha é a pilha É pilha, pilha Pilha é pilha Aquela pilha que a gente tá conversando É, mas não é aquela pilha É pilha é pilha Pilha É pilha que tem no Brasil Pilha Isso, duas A Pilha, A Não tem que ser no Brasil Se você for usar daqui é o do Brasil Tá, olha a estreia, gente Vocês estão se anteirando É só uma pilha Esse também, os dois Puta lá vida Não é qualquer pilha É pilha É pilha É pilha Presta atenção USB? É Mas USB dá pra ligar na tomada Com o plugzinho do carregador do celular Pô, carregador do celular Posso explicar o que tá acontecendo? Explica Fica quietinho, Thiago, por favor Você gastou 400 dólares em... Olha lá, olhou lá Em LED Fala assim, vida Você sabe que dói meu coração Sim Explica Não gosta de saber de valores Me deixa nervosa 400 dólares É o seguinte, o que eu pensei? Explica, eu vou ficar sério agora No vestido xadrez Eu pensei... Em cada... Na porta do banheiro Na porta do banheiro Ah, eu gostei da quarta Eu gostei da explicação Papai é... Deixa eu explicar Pausa Ele quer que você... Ah, papai é... Papai, por favor Agora ferrou Vamos conversar sério Vamos conversar sério Foge da mamãe, papai Só sai, papai A questão pra vocês me entenderem Vocês não me acharem tão louca, entendeu? E também pra não criar expectativa Quando vocês forem visitar a chácara Porque vai demorar esse projeto Cada quarto da chácara É pra ser... Um espaço Um espaço Tá, agora eu vou pensar quais eu vou levar Porque não dá Leva todos Ah Aí ela tirou da... Olha, ela espera Soltar a bomba Nossa, tô levando dez Dez, dez Eu só vou levar esse É muito só Eu tava pensando em levar esse Jota, venga, amor Porque ela esperou um comparativo Um comparativo tipo da Tassi Ah, é da hora Aí, ó Três e noventa e nove, mano Não, é sete Ah, é da hora, ó Ah, fica da hora, mano Com a florzinha dentro Vocês tão rindo, mas pensa a flor dentro Não, vai... Leva, leva Sete dólares Leva, leva Leva o par Leva, leva, leva Pode levar Ela já tá minando tudo Ali, tia Aqui, parece que eu acho tão gostosinho Quando ela gruda assim Parece uma cara Ai, meu Deus Tia, tia A tia não tem força Ai, tia Vem aqui que a mamãe tenta Vem aqui, deixa a mamãe tenta No papai, no papai, no papai Eu tenho medo No papai Ui, calma Ui, nossa, é pesado mesmo Eu não aguento O papai, eu não aguento É uma só É uma só Abraça uma perna só Ela sai pedindo, né Isso Gente, seguinte Chegamos Vamos agora aguardar tudo Finalizar Porque amanhã cedo O tio vai sair antes O tio sai de madrugada Já A gente não vai no mesmo pool Então, Gianna e Thiago Tenham um beijo Tchau, galera Valeu E agora banho na Lícia E fecha a mala Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau